Oi gente, tudo bem com vocês? Esses dias eu vi um vídeo no Instagram que contava a história de um cervo que servia um senhor. Ele tinha que buscar água num poço muito longe, todos os dias. Então ele ia com um pau aqui nas costas e com duas vasilhas pra buscar água. Ele segurava essas duas vasilhas nesse pau e ele ia pra esse poço muito distante pra trazer água pra casa desse senhor a quem ele servia. Só que uma dessas vasilhas tinha algumas rachaduras. Então ele ia até esse poço, chegava lá, enchia de água os dois baldes e quando ele voltava, um dos vasos ia derramando água pelo caminho e chegava sempre pela metade. E esse vaso ele se sentia muito inferior ao outro. Ele olhava pro lado e via que o outro sempre chegava cheinho de água até a casa desse senhor. Então ele sempre chegava pela metade e isso foi entristecendo ele e angustiando ele profundamente. Até que um dia esse vaso chegou nesse cero e falou, olha, eu sei que você continua me usando por pena de mim. Eu sei das minhas rachaduras e eu sei que isso pode estar te prejudicando de alguma forma, né? Te dando ali um certo prejuízo, fazendo com que você tenha que trabalhar mais, porque eu sempre chego com o vaso pela metade por causa das minhas rachaduras. Foi então que o servo olhou pra ele e falou, olha, dá uma olhadinha pra esse caminho que a gente acabou de passar agora. O vaso olhou pra trás e viu que era um caminho muito florido, cheio de flores, né? E então o servo perguntou, por que você acha que tem todas essas flores lindas pelo caminho? O vaso falou, não sei. Ele falou, eu vi sim as suas rachaduras. Eu nunca estive alheio a elas, mas eu as uso pra algo muito positivo. Como eu vi que tinham essas rachaduras, durante todo o trajeto eu ia jogando semente de flores. E como você ia pingando por causa das suas rachaduras, você ia regando todas essas sementes. Então, por isso, esse caminho tá todo florido. E com essas flores, eu as colho e eu enfeito toda a casa do meu senhor. E isso faz com que eu receba uma recompensa ainda maior. Então, vejam que interessante, gente. Aquilo que o vaso achava que era um defeito, na verdade, nada mais era que um dom sendo usado por esse servo pra que ele ganhasse até mais do que se ele chegasse com esse vaso sempre cheio. O que eu quero te dizer com isso? Simples. Que às vezes, aquilo que você acha que é um defeito, aquilo que você julga ser errado em você, nada mais é que uma qualidade que talvez não esteja sendo usada de forma adequada. Então, quantas vezes nós somos tão generosos e tão pacientes com os outros, nós achamos que os outros são tão perfeitos, são tão bem-sucedidos e a gente se acha com inferioridade em relação aos outros. Como esse vaso que se olhava com inferioridade em relação ao outro vaso que não tinha nenhuma rachadura aparente. Então, hoje, gente, a gente vive numa sociedade altamente competitiva e comparativa e isso destrói a autoestima de qualquer pessoa, além de gerar uma ansiedade e uma angústia muito grande porque há uma comparação, há uma competição o tempo todo. Faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa criação e da nossa cultura. A comparação, ela sempre esteve presente, sempre há uma comparação e às vezes a gente fica se sentindo inferior aos outros e deixando de focar nas nossas qualidades, de pensar que, de repente, aquele defeito que nós achamos que seja um defeito, como esse vaso achava que aquelas achaduras eram defeitos, isso seja uma baita qualidade que nós não estamos conseguindo enxergar. O que eu quero te dizer é para você parar de se cobrar tanto, seja mais amoroso com você. Nós somos os nossos piores carrascos, gente. A nossa mente é a nossa maior carrasca de nós mesmos. Porque quando a gente acha que fez algo errado ou que não deveria ter feito algo, ou que poderia ter feito algo melhor, ou que alguém fez melhor que a gente, a gente acaba se julgando, a gente acaba se chicoteando, a nossa mente fica se cobrando, se autocriticando. Nós somos muito intolerantes com a gente mesmo. Enquanto a gente deveria se olhar com amor, com respeito, e ver que a gente está num processo, numa caminhada, que ninguém é perfeito. Nós estamos aqui para se aperfeiçoar. A gente vai trabalhar no sentido de tentar melhorar a cada dia e focar naquilo que a gente se considera bom. Esses dias eu vi uma frase também que falava assim, que se um peixe fosse avaliado pela sua capacidade de subir em árvore, gente, ele estaria ferrado. Por quê? Porque esse não é o seu dom natural, esse não é o seu talento, essa não é a sua capacidade. Todos nós temos um dom, todos nós temos um talento, todos nós temos uma capacidade, todos nós somos bons em alguma coisa. A gente só precisa descobrir do que nossas rachaduras vão servir, como que essas rachaduras podem se tornar algo bom. Cada um tem um dom, cada um tem um talento. E não é se cobrando, não é para ficar se comparando que a gente vai conseguir evoluir. Tem até uma frase que diz assim, cada um sabe a alegria e a dor de ser quem se é. Então, todos nós temos nossas dores, todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas fraquezas. E isso é absolutamente normal. Você não tem que ser bom em tudo. Seja mais amoroso com você. Se olhe e se permita ver aquilo que você acha que é um defeito teu, mas olhe com amor e respeito e pergunte, no que eu tenho de bom nisso? O que eu tenho que aprender com isso? No que eu posso investir nisso? Não fique se comparando às outras pessoas, porque a comparação, ela traz uma angústia, ela traz uma ansiedade, ela faz girar em torno de uma insatisfação, que impede a gente de ver as nossas qualidades, as inúmeras coisas que a gente tem para agradecer. Mas quando a gente se compara, a gente entra num estado de insatisfação. Então, não se cobre tanto, porque o mundo, ele já cobra demais, gente. E aquilo que você acha que é um defeito em você, talvez possa ser uma qualidade, talvez a sua maior qualidade. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje. E se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, curta, comenta aí para me dizer o que você achou desse vídeo. Lembrando que a gente está chegando nos 100 mil inscritos. Então, não esqueça de ativar os sininhos aí para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar. E é isso, gente. Agradeço muito o carinho. Um beijo. Amo vocês. E é isso.